Rayan é a bola da vez. Para sair do Vasco e clubes interessados acompanham o jogador no Clássico contra o Fluminense. Vamos dar minha opinião, além de trazer essa informação sobre o Rayan, vou dizer o que eu acho que o Vasco deve fazer nessa situação de possível venda de Rayan. E obviamente, falar sobre a preparação para enfrentar o presidente. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leão Vascaína. Você já sabe, né? Sobe a vinheta! Sobe a vinheta! Se você que gosta de análise, seja bem-vindo, já se inscreve, já dá uma moral para a gente, já nos ajuda a manter o Comenta Leão no ar. Porque é muito importante ter você aqui como nossa audiência. E hoje o assunto deste vídeo é uma provável venda de Rayan. porque um jogador que entrou bem no último jogo contra a equipe do Fluminense, não vinha sendo utilizado, é um jogador que é bastante criticado. Às vezes a galera fala que o Rayan tem falta de oportunidade, disse aquilo, mas ele entrou no último jogo com muita vontade, procura até briga. Mas é o seguinte, segundo informações do Lucas Pedrosa, Mário Coelho, atenção Vascaínos, o jogador tem interessados na compra. Inclusive Sporting de Portugal, acompanhou o jogador, trouxe o GE, no estádio Newton Santos, 20 minutos que ele jogou ali contra a equipe do Fluminense. O Lyon também do John Texto, inclusive uma proposta do John Texto, que eu vou trazer aqui para vocês, fala o seguinte, segundo a galera da Atenção Vascaínos, a proposta chega próximo a 10 milhões, pelo que a gente soube é 9,9 milhões. Faz os 60 jogos do Vasco no Newton Santos e a dívida com a Matix, que é cerca de 16 milhões, que está sendo cobrada na Justiça. Empresa do CEO do Botafogo, Tayrio Arruda, também foi envolvida nas conversas, que o martelo ainda não está batido, e pelo Ryan, pelo staff do Ryan, que quer entender qual será o destino do atacante de 18 anos. E aí eu digo uma coisa, em dinheiro, em dinheiro mesmo, o Vasco receberia 60 milhões. Aparentemente o Sporting também está interessado em fazer uma proposta também nessa área aí dos 10 milhões de euros. Eu, Léo, observem bem o que eu vou dizer aqui agora, vocês podem discordar, podem colocar aqui nos comentários que vão discordar, e tal, que não concorda, que o Vasco tem que vender e blá 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 blá, eu, Léo, não faria esse negócio. Primeiro, eu sei que o Vasco não vai ter o estádio de São Januário nos próximos 2, 3 anos, vamos dizer assim, após o final da temporada, porque o Vasco vai estar reformando São Januário, a reforma começa em dezembro, mas eu não faria isso. Até porque vai ter jogos de menor apelo que o Vasco não vai jogar no Engenho. Primeira coisa. Segunda, é uma dívida com a Matix, que vem lá da era salgado, que foi uma empresa que praticamente fez uma consultoria para o Vasco na época da SAF. É também algo que vem uma herança maldita. E, por fim, os 60 milhões. Isso ficaria em torno, fala-se aí que a operação do Engenho, nesses 60 jogos, daria em torno de 13 milhões de reais, não estou falando de renda, estou falando de custos de 13 milhões de reais, mais 16 milhões, 29 milhões. Mas 60 milhões, estou arredondando aqui o valor, ficaria em torno de 88, 89 milhões. Eu, Léo, não faria esse negócio. Acho que é um negócio como o Texto gosta de fazer, um negócio da China, um negócio que ele gosta muito, é um, sabe, bem bolado, bem grande aí nesse negócio. Eu não faria. Eu acho que o Rayan tem potencial para você vender o Rayan por mais. A gente está vendo o rival vender um jogador aí, inclusive vão recusar uma proposta para um jogador que, para mim, não está nem na primeira prateleira por 100 milhões. Entre outros jogadores que saíram. O Rayan, apesar de falar de vontade, apesar de falar disso e aquilo, é um dos grandes nomes, não só do Vasco, mas do futebol brasileiro, da idade dele. Em vários momentos ele esteve ali junto com o Hendrik, com o próprio Estevam ali, naquele top ali da galera que era tido como o Vitor Roque, como a galera que eram jogadores para mudar o futebol brasileiro. Então, eu não faria esse negócio. A gente precisa de dinheiro, mas a gente tem que ser inteligente. Se aumentar a proposta, ter metas, como foi o PEC, o PEC aí está rendendo muita coisa para o Vasco, porque o Alexandre Matos amarrou bem a venda dele, e ele vai render muito mais para o Vasco, por causa das metas que estão sendo batidas. Então, o negócio de você ganhar 60 milhões fixo, ah, vou resolver a dívida de um CEO, ah, vou resolver não sei o que lá do estádio. Isso, para mim, não é uma proposta que eu, Léo, aceitaria. Não sei vocês, mas eu acho que o Vasco tem que ser inteligente nesse mercado. O Vasco não pode andar no mercado com o Pires na mão. O Vasco também tem que entender que o Vasco tem que ganhar. Ah, mas se o Vasco vender o Rayan, resolve o ano do Vasco. Mas eu não quero saber que isso vai resolver o ano do Vasco. Eu quero saber que a gente tem que ser venda justa. Será que a gente vai voltar a ter o Pires na mão? Não pode. Então, eu não faria essa venda. Acho que o Rayan vale mais. Mais uns 20, 30 milhões aí, para fechar esse negócio, que eu já vi jogador com menos qualidade que o Rayan ser vendido por muito mais. E para mim, isso aí é um escambo que se faz. Eu não faria. E falando agora sobre... E quero a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês venderiam por essa proposta aí. E segundo a galera da Atenção Vascaínos, chegou ao Vasco. E falando sobre preparação, o Vasco volta, retorna aos treinos, de olho no jogo contra a equipe do Criciúma. Para esse jogo, bem provável que nem Coutinho, nem Alex Teixeira estejam disponíveis. O Vasco vai avaliar o Maicon. Verrete, aparentemente, não tem nada que vá tirar ele do jogo. O Vitor Luiz está fora. Tomou seu terceiro cartão amarelo. E o Vasco tentará aí chegar à sua terceira vitória fora de casa. É o interesse do Vasco. O Vasco venceu anteriormente Inter e Atlético Goianiense. E tenta somar pontos. Lembrando que o Vasco só somou seis pontos fora de casa. Jogo duro, jogo chato. Jogar contra a equipe do Criciúma fora de casa, no Heriberto Rios. É sempre muito perigoso. Já jogamos lá. Mas o Vasco vai em busca de um resultado positivo. Lembrando que o Vasco, hoje, tem um desempenho com o Rafael Paiva que levaria o Vasco ao G4 se o Vasco tivesse esse desempenho desde o início do campeonato. Então, é um desempenho bom, apesar de muita gente ter reclamado daquela sequência negativa. Mas é um desempenho bom. Mas o Vasco tem que ser inteligente, ir até Criciúma, fazer um bom jogo. Criciúma ainda está ali na mesma faixa do Vasco. Então, o Vasco tem que fazer um jogo seguro. Um jogo que vá para trazer pontos para o Rio de Janeiro e ser inteligente nesse jogo. A volta do Lucas Piton também é esperada para a lateral esquerda. E o Vasco aí iniciou a preparação para esse jogo no próximo domingo. às 16 horas, jogo que deve ter transmissão da Globo. É o quinto jogo da Globo, nos últimos dias, sendo transmitido. Então, é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações, vascaínas. Até a próxima. E valeu.